Na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 21 de setembro, o deputado doutor Vicente Carupreso ocupou a tribuna para falar sobre os avanços no andamento das obras do trecho estadualizado da BR-280 entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. Já foram gastos 120 milhões nessa obra, obra difícil, meio de cidade, com vias marginais, com obras de arte e ainda nós estamos agora nessa segunda fase de terminar sete grandes obras de arte. Quatro já estão sendo atacadas, a ponte do portal, a mais emblemática, que liga os municípios de Jaraguá até Guaramirim e que, felizmente, foram iniciados os trabalhos lá e previsto o estaqueamento e melhoria de todas as condições para se começar essa nova ponte do portal. Essa região ali é a responsável por um atraso de, muitas vezes, 30, 40 minutos em horários de pico. Nós temos também alguns outros desafios, o desafio do Manis, do viaduto do Manis. O viaduto do Manis é mais uma ponte que tem que ser feita, mais um viaduto em paralelo. Esses dias pode passar, teve um acidente grave ali, quase tirou a vida. Isso aí é coisa rotineira, né? O deputado Mário Mota alertou sobre a importância do bom uso do dinheiro do contribuinte. O objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal sempre foi melhorar a administração das contas públicas em nosso país. Com ela, todos os governantes passaram a ter compromissos com o orçamento e com as metas a serem cumpridas. Já dizia a estadista britânica Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro, não existe coisa de dinheiro público. Existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. E a gente completa a sua ideia. Nós temos o dever de garantir que cada centavo arrecadado com uma tributação seja gasto bem e sabiamente. Neste sentido, a responsabilidade fiscal e o poder barra dever fiscalizatório desta Casa Legislativa são de suma importância para o respeito com o dinheiro que é tirado da carteira de cada cidadão pagador de impostos. O deputado Marcos da Rosa criticou o início marcado para esta sexta-feira do julgamento pelo STF da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Os ministros do STF poderão inserir seus votos no sistema eletrônico até as 23 horas e 59 minutos de 29 de setembro. Então há um tempo aí para a população se manifestar, tanto nas redes sociais, encaminharem os seus e-mails, para conscientizar os ministros do STF da vontade da população, do que a maioria da população pensa a respeito desse assunto. E o STF pode ferir de morte, se acertar, se julgar procedente essa argüição, não somente o Estado Democrático de Direito, ferir de morte mais uma vez, como também todas as crianças, os milhões, as milhões de crianças que serão abortadas e daí legalmente. Sendo que vocês sabem, todo mundo sabe que o nosso sistema único de saúde não está preparado para esse tipo de coisa. Por último, o deputado Sargento Lima mostrou preocupação com o julgamento do STF, que está a um voto de decidir pelo fim do marco temporal. Trata-se de áreas rurais e urbanas. Qual vai ser o empresário que vai vir querer comprar um terreno no Brasil para colocar a sua empresa, se no dia seguinte pode falar, trata-se de terreno de terras ancestrais, isso, e ele perdeu o seu investimento? Quem que vai ser o insano que vai investir num país que não possui Câmara Federal, e agora que ela fez a sua obrigação de tanto pressionarmos, de aprovar a manutenção do marco temporal, vai ao Senado. Um país que o Senado não se manifesta para proteger os interesses do brasileiro, protelou até que fossem as mãos do STF, que era justamente o que eles queriam. E hoje nós temos com cinco votos a dois para trazer a insegurança para o homem do campo e da cidade.